Conexão Esportes esteve presente na cobertura da segunda rodada do segundo turno do Campeonato do CSM aqui em Divinópolis. Vamos aos jogos e aos gols. Pela categoria Verteirano, o Expresso Fernandes enfrentou o Cervejaria do Teia. E o Expresso Fernandes acabou vencendo por 1 a 0 com esse gol de João Paulo no segundo tempo de cabeça. Nossa equipe conversou com o João Paulo. E nosso time está aí na superação, jogando sempre a conta. E como diz, a gente está indo para cima dando sangue mesmo. Você não vai na técnica, a gente vai na raça e aconteceu isso aí hoje. A nossa vitória de 1 a 0 com muita raça, né? Todo mundo muito cansado, mas entregou de corpo e alma dentro de campo. Já pela categoria Master, o Nova Embalagem enfrentou o Teocar aqui no campo do CSM. Edivara abriu o placar com esse chute de fora, 1 a 0. Erivelto empatou e virou o jogo para o Nova Embalagem. Biju empatou com outro golaço, 2 a 2. Robertão botou o Nova Embalagem novamente na frente com dois gols, 4 a 2. Erivelto marcou o terceiro no jogo e o quinto do Nova Embalagem, 5 a 2. Durante a segunda etapa, dois atletas do Teocar ficaram lesionados. E com isso, a equipe ficou com um número insuficiente de atletas para continuar a partida. E devido a esse fator, o jogo acabou mais cedo. Vitória do Nova Embalagem por 5 a 2. Entrevistamos o Erivelto, que fez três gols nessa partida. É, graças a Deus a gente ganhou, estava faltando e o jogo começou bem difícil. Eles até saíram na frente e depois a gente tocou a bola e conseguimos fazer os gols.